Por que que você está protestando? Eu? Eu estou protestando por um Brasil livre, eu estou protestando... Está vindo um monte de carro, está descendo um monte de carro ali de polícia. Eu estou protestando por um Brasil livre, eu estou protestando pelos meus direitos, eu estou protestando por várias leis que são horrendas, que não valem a pena. Eu estou protestando para a gente ter um pingo de respeito à cidadania, é o cidadão brasileiro e eu estou protestando contra, assim, essa corrupção, a esses vereadores e senadores ganharem bolsa tudo, bolsa celular, bolsa... ganhar mais de 200 mil por mês e a gente aqui ralando com salário mínimo. Estou lutando por dignidade.